Boa noite, notícias do momento, aqui você fica bem informado. O celular pessoal do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi invadido por um hacker. Moro cancelou a linha que usava desde quando ainda era o juiz da Operação Lava Jato em Curitiba e determinou a abertura de investigações. Em nota, a assessoria do ministro informou que há possibilidade de clonagem do número que o ministro utilizava e por isso a linha foi abandonada. Sérgio Moro desconfiou de uma ligação recebida por ele e logo em seguida bloqueou a linha. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos, aqui você fica bem informado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho